Ele tem mania de ser João Ninguém Vivendo a esperar o fim Pensando que tudo vai se acabar simplesmente assim Ele vai, sendo negativo mas não cai Aos poucos ele ganha e cresce Ele sabe que é um vitorioso adormecido mas não reconhece Um cara como você, que nasceu para vencer Eu tenho que querer viver, intensamente como a lava quente Que amedronta a gente, que nos faz temer Erupção como num coração que explode em emoção Há uma paixão nascer Vitorioso adormecido não espere o fim Acorde agora, vá embora, a vida é assim Vitorioso adormecido não espere o fim Acorde agora, vá embora, a vida é assim Ele tem mania de ser João Ninguém Vivendo a esperar o fim Pensando que tudo vai se acabar simplesmente assim Ele vai, sendo negativo mas não cai Aos poucos ele ganha e cresce Ele sabe que é um vitorioso adormecido mas não reconhece Um cara como você, que nasceu para vencer Eu tenho que querer viver, intensamente como a lava quente Que amedronta a gente, que nos faz temer Erupção como num coração que explode em emoção Há uma paixão nascer Vitorioso adormecido não espere o fim Acorde agora, vá embora, a vida é assim Vitorioso adormecido não espere o fim Acorde agora, vá embora, a vida é assim Vitorioso adormecido não espere o fim Vitorioso adormecido não espere o fim